Eu vou dar o dobro É, eu vou dar o dobro Você vai ser quebra É, o que você vai ser brava? É, eu vou te dar o dobro É, você vai ser batalha Tá, 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 tá É, 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 é Ela pode te dar o dobro? Pode Flicção, postruca Eu, eu dou o dobro, bravo Bravo O que vem?